Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Olha nós aqui outra vez em mais um vídeo do canal João e Maria de Mongaguá. Pessoal, chegamos em mais um final de ano, o ano de 2023 foi-se embora, aliás, está terminando. E vamos começar o ano de 2024. É, temos muitos projetos pela frente, muitas conquistas a realizar, aquelas conquistas que não executamos em 2023. E deixar as coisas ruins que ficaram para trás, deixar tudo para lá, para que não se repita novamente novos erros, né pessoal? Vamos levantar a cabeça, agradecer a Deus por mais um ano que se passou. Agradecer também a todos os nossos familiares, agradecer a todos os nossos parentes. Aliás, são todos os parentes, todos os familiares. É um momento de reconciliação e orar para que cada um seja muito feliz, né pessoal? E esse ano foi muito bom, graças a Deus. E agradecer a todos os inscritos do canal, são 349 inscritos. Olha que para mim vale mais de 3 milhões, que foi de 3 milhões, seria ótimo. Mas como tem aqui os meus amigos, agradecer de coração. Como o Marcelo Silva, o Marcelo Sandomes, olha o Aparecido Miranda, o Mário Lima, a Lindava Maria, a Dona Colete Franchis. Olha, muita gente aí, o pessoal do Eu curto viajar de carro. Olha, não tem palavra para dizer, o João Batista, o João Batista, o José Silva, o meu amigo Ayrton, que nós conhecemos aqui através das redes sociais do YouTube. O seu Ayrton Petromilio, lá da cidade de Urca, que fica lá em Minas Gerais. Olha, é longe, hein? Então, eu ia agradecer a todos de coração mesmo, viu pessoal? O Valmir Benner, e é muita gente, né? Então, conhece que todos tenham um motinho com esse dinheiro, que foi um ano abençoado de muitas realizações. E vai ser um ano abençoado, com certeza. Não estreite a cabeça com os inimigos, os inimigos estão aí para ser derrotados, beleza pessoal? Então, eu gostaria de agradecer a todos do fundo do meu coração, beleza pessoal? E em uma próxima oportunidade, só de um agradecimento pessoal a todos os inscritos do canal. Por enquanto, estamos aqui da Emonga, agora que perto de casa, que nós vamos andar aqui na praia novamente, e vamos ver como é que está a praia. Olha, eu vou lá, eu passei de manhã lá, mas vamos dar a passada novamente, beleza pessoal? Deus abençoe de coração a todos os inscritos do canal, que todos tenham um ótimo, feliz ano novo. Que bacana, né? E estamos aí, no ano de 2024, vamos postar bastante vídeo. Valeu pessoal, desde já, vamos rodar. E também eu fico muito feliz, viu pessoal? Mas fico feliz de coração mesmo, porque eu pude compartilhar a minha situação do meu transplante. E vocês sabem que eu sou agora um transplantado muito feliz. Eita, estou muito feliz mesmo. Vocês não têm ideia o quanto, eu fico muito feliz em postar vídeo. E você me dá aquela poeta, beleza pessoal? Estou até emocionado. Valeu pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí E agora, como diz o meu amigo Gerson Gomes, vamos rodar! E agora, como diz o meu amigo, vamos rodar! E agora, como diz o meu amigo? Vamos rodar! 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Aproveitar e aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.